Fala, galerinha! Lesson 10. Temos o seguinte, lesson 10 começa aí na page 17.8. Começa com um textinho interessante aí do J.K. Rowling falando sobre defesão e todas essas coisas. Bacaninha o textinho, se vocês tiverem tempo, dá uma olhada aí. Seguinte, lesson 10 começa falando sobre invented questions. What the heck is that? O que é isso, galerinha? Na verdade, algumas dramáticas tratam isso, da Cambridge, por exemplo, trata isso como indirect questions. É uma forma um pouquinho mais polida de fazer uma pergunta. É uma pergunta indireta. É só isso. Porque estruturalmente, nas perguntas em inglês, como é que funciona? A gente sempre vai ter um auxiliary verb, subject e main verb. Essa é a ideia central. Beleza? Tem uma exceção, how come, mas não vem ao caso. Mas enfim. Então, classic question. What do you like? Super simples, beleza? Então, tive aqui uma wh word, auxiliary verb, subject, main verb. Pergunta básica clássica. Já transformando ela em indirect question, como é que vai funcionar? Eu posso usar essa estrutura aqui. Can you tell me? Could you tell me? Do you mind telling me? Então, a gente tem um milhão de possibilidades. Você poderia me dizer? Você pode me dizer? Você se importa de me dizer? Então, assim, tem um milhão de possibilidades que tem lá no book de vocês, lá na page 84. Tem aí várias possibilidades, mas vamos focar na estrutura. Ou seja, can you tell me what you like? Olha só, galerinha, o que aconteceu? Auxiliary verb, capuf. Já que é simple present para you, eu simplesmente removi ele da equação. Não tem ele mais na pergunta. É assim que funciona. A pergunta é indireta, ela tem estrutura de frase, mas o sentido de pergunta. Já vim duas gramáticas de formas diferentes, ela sendo pergunta mesmo, ou simplesmente com um ponto final. Você poderia me dizer isso? Pode não ser uma pergunta. Você poderia me dizer isso? Pode ser uma pergunta. Então, depende da entonação aí, beleza? Mas isso aí é irrelevante. Um outro exemplo que eu dei aqui é a mesma pergunta, só que no simple past. What did you like? Right? Então, o que acontece? Agora, o que eu faço? Can you tell me what you liked? Olha só, coloquei o verbo principal da frase no simple past. Beleza? O que mais nós temos aí? What does she like? Lembra aí? Terceira pessoa do singular, simple present, flexão verbal, blá. Vamos lá vermos. Então, olha só. Can you tell me what she likes? Flexionei o verbo principal. Beleza? Então, nas indirect questions, normalmente o verbo auxiliar ele é removido. A não ser que seja o will. Qualquer verbo no futuro tem que ter o will. Futuro do pretérito. Qualquer verbo tem que ter o would. Would verbo. Mas, essencialmente, é isso. Beleza? Segunda parte. Reported speech. O que é isso? Foca. Essencialmente é isso. Por quê? No meu ponto de vista. O que acontece? Você vai reportar algo que alguém falou. Foca. Beleza? Então, olha só. Exemplo clássico. Eu estou falando o seguinte. I am teaching. Beleza. Estou dizendo aí, present continuous. Verbo to be, verbo ing. I am teaching. Eu estou ensinando. Beleza? Isso aí é present continuous. Sempre que eu for usar o reported speech, a gente vai colocar o quê? Eu gosto de chamar mais de um tempo atrás. Como assim? Só colocar, reduzir um tempo atrás. Se é present continuous, um tempo atrás vai ser o quê? Past continuous. Só isso. Então, olha só. He said he was teaching. Então, a diferença de eu falar, eu estou ensinando, e você chega em casa e vai falar com a sua mãe. Ah, mãe, ele disse que estava ensinando. Opa, beleza. Estava. É aí, ó. Então, he said. Ele disse que ele estava. He said. Pode colocar o that aqui, opcional. O que acontece? Esse pronoun, ele pode ser omitido quando a próxima palavra não é um verbo. Mas não é o caso aqui agora. Beleza? Não é o caso aqui exatamente agora. Mas não é tão relevante. Eu posso falar. He said that he. Ele disse que. Porque a gente tem mania de pensar em português aí, porque não precisa. He was teaching. Beleza? Agora, eu coloquei mais no simple past. Então, olha só. I worked yesterday. Então, eu estou falando isso com vocês agora. I worked yesterday. Mas, olha só. O que é isso? Simple past. Né? Coloquei aqui o meu verbo lá no passado e coloquei o meu verbo de tempo. Então, olha só. Quando eu mudei aqui, ó. He said he had worked the day before. Porque o que acontece? Às vezes, eu falo com vocês hoje. Ah, eu trabalhei ontem. Beleza. Daqui uma semana, você vai falar isso para alguém. Ah, a pessoa falou que está trabalhando ontem. Não. O ontem de hoje não vai ser o ontem e o dia da semana que vem. Entendeu? Então, o que eu quis dizer aqui é o seguinte. Ele disse que ele estava trabalhando no dia anterior. O dia anterior é quanto? Quando ele disse. Não o dia anterior. Ah, ao dia que você vai contar a história. Essa que é a sacada aí. Beleza? Então, os advérbos de tempo costumam mudar. Beleza? E o tempo verbal está atrás. Mas, simple past foi o past participle. Past perfect. Sorry. Past perfect. So, he said he had worked the day before. Só isso. Beleza? E eu vou mandar uma fotinha lá da página... Página 85 para vocês sobre o reported speech. Que tem ali, ó. Simple present vai para o simple past. Present continues vai para o past continues. E essa paradinha é importante. Beleza? Fui. Tchau. Tchau.